Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, que é mais um vídeo para o canal Leandro e Seus Pets. Tô mostrando para vocês aqui essas fofurinhas, olha que nasceram, tá vendo? As coisas lindas, né pessoal? Merece um like, um comentário e um compartilhamento, aí compartilha com os amigos, olha as fofurinhas aí, esse pintinho, tá vendo pessoal? As coisas fofas, a maioria são Brahma, olha os pezinhos cheios de perna aí, tá vendo? Só esses que não são, Brahma, mas a maioria são Brahma. Então, passando esse videozinho aqui para vocês, um vídeo rápido, atualizando. Assim que nasceu esses pintinhos aqui, eu já separei da galinha, acabaram de secar da casca, de sair da casca com poucas horas, eu já separei todos eles, tá pessoal? Então, eles estão criados, são criados na lâmpada, numa caixinha, tá? Comendo raçãozinha de dia à noite aí, essas fofurinhas aí pessoal, olha, da raça Brahma, tá? São 11, nasceu 13, mas morreu 2, tá pessoal? Espero que vocês curtam, compartilha aí bastante, tá? Eita pessoal, passou dois pintinhos para o outro lado, por um buraquinho. Dois não, já passou, foi quase tudo pessoal. Não, passou três. Deixa eu só pegar eles aqui pessoal. Passaram para cá, vai que esse gigante aqui resolve bater neles. Bora para lá pessoalzinho, bora. Pera, aqui é o lugar dos grandão, vocês não são grandão ainda. Fica aqui por enquanto. Não pode ir para lá, botar os gigantes ainda não. Pera. Aqui é o lugar dos pequenininhos ainda. É esse monte de fofurinha pessoal, olha, olha, as fofurinhas, os pezinhos tudo peludinho, cheio de penujiozinho aí pessoal. Tá vendo? Olha, coisa fofa. Merece mil likes né pessoal. A galinha quer se aparecer aqui ó. Galinha índio gigante, olha o frango índio gigante ali, mas a fofurinha é o foco do vídeo. Vem pessoal, tá tudo alegre. Soltei eles aqui, pela primeira vez aqui. Tá comendo, catando coisinha no chão. Não tem nada, nada, mas estou na alegria aí pessoal. Olha só, então, é isso pessoal. Esse é o vídeozinho de hoje. mostrando esse pintinho aí, essas fofurinhas aí, que nasceram. Tá? Espero que você curta, goste. Quem gostou, compartilha, comenta, deixa o like, joinha, maroto aí para fortalecer. Beleza? Fica a todos com Deus, e até o próximo vídeo. Fui.